A orientação do Partido dos Trabalhadores é sim, mas em virtude de algumas falas neste plenário, nós deixamos muito claro, pela palavra do nosso líder, que nós somos contra o distritão e qualquer contribuição oculta. Isso está muito claro, porque não queremos manobra, queremos que o povo brasileiro saiba a nossa posição e o que nós estamos defendendo há muito tempo e não simplesmente neste momento. O conteúdo de um relatório expressa a vontade de um conjunto, não venham colocar em nossa conta, expressa a vontade de um conjunto, mas não estaremos apoiando absolutamente nenhuma contribuição oculta. Queremos as coisas, acho claro, o PT vota sim. Obrigada.